Oi, Edwander, Joana e toda a galera aí do EmpregaCast, né, do projeto. O Edwander me pediu uma prévia, né, pra hoje. Eu não costumo fazer isso, mas diante aí a urgência do projeto, que já vai ser lançado e tudo mais, mas eu tô enviando, acho que talvez mais do que uma prévia, né, eu fechei uma logo, não tô enviando completo porque realmente eu não tive tempo hábil pra criar o restante da identidade visual, né, as peças, fazer prototipação e tudo mais, né. E aí, isso pesa um pouco na defesa da identidade, né, eu sempre, a Joana e o Edwander já conhecem o meu estilo, né, eu sempre faço aí uma apresentação, tudo completo, mas vamos lá com o que temos, né. Eu comecei, né, dando uma olhada naquele briefing que o Edwander me respondeu, né, pegando as referências que ele já trouxe e pesquisando depois referências de fora, tá. Então, essas referências, eu peguei algumas concepções de elementos em cima do que o Edwander me falou, tá. Então, na logomarca estão presentes esses quatro elementos visuais que remetem ao portal, né, um portal com portas abertas, que também remete muito, que é também a imagem que eu... Me desculpem o barulho, talvez fique tendo esses barulhos aí, tá, porque eu não consegui gravar no OBS e tô fazendo no gravador de tela do celular. E aquele formato, né, eu procurei algo que remeta mesmo a podcast, ou seria aquele elemento do microfone, ou seria o fone de ouvido, né. Então, nesse daí tem o fone de ouvido, né, a questão das ondas sonoras, né, que eu gosto de incluir nessa proposta, acho que eu já incluí, aliás, em outra proposta também do Edwander, porque é muito significativa essa questão das ondas, né, tanto as ondas sonoras representando essa questão do som, que é o podcast, mas a questão da expansão da mensagem, né, ondas que tem essa mensagem de expansão. Voltando pro portal, que eu não expliquei bem direito o significado, mas é essa questão, né, assim, das portas abertas, da travessia, de você atravessar esse portal e lá dentro, ao atravessar, você encontrar, né, um novo universo, novas oportunidades, novos olhares, novas vivências, né, uma travessia, portas abertas, né. E aí o fone, né, como já falei, essa coisa do tradicional, e já partindo por último, o que é que você procura dentro desse portal especificamente do EmpregaCast, né. Você quer uma formação pra conseguir uma colocação ali no mercado de trabalho. Aí, aí, é as, como é que eu posso dizer, as intenções e as buscas são diversas, mas, no fim, é, todas convergem numa, numa, numa só, é, como é que eu posso dizer, num só conceito, todo mundo quer fechar um acordo, né, um acordo ali onde eu vou aprender, eu vou, é, trocar ali o meu tempo, investir ali o meu tempo com aprendizagem, pra ter um retorno financeiro, pra ter um crescimento profissional, pra construir a minha carreira profissional, então ali eu quero, eu quero viver um acordo, né, eu quero fechar aquele acordo. Então, tem esses quatro elementos, né, concepção. As cores, é, eu não, eu nem fui inventar, tá, eu peguei bem o que o Edvander trouxe de referência, tá, não tinha como inventar mais do que isso, porque, é, Edvander e Joana já sabem, né, eu tenho um estilo mais minimalista, eu não gosto de muita cor, não gosto de muito elemento, não gosto das coisas mais limpas, né, então, quando ele trouxe o azul, foi que eu acrescentei um, um tom de azul que não está na logomarca, né, esse tom de azul mais claro, ele me apresentou, aí, um tom de azul mais claro, é, só que eu já vou fazer aqui a defesa do porquê que eu não coloquei na identidade visual principal. É, ele não confere firmeza, sabe, aquele peso, aquele preenchimento, aquela profundidade, né, que a palavra que me vem mesmo é um peso, né, eu acho que quando você chega, você quer ter presença, você quer ter peso, você quer chamar atenção, mas não chamar atenção de qualquer jeito, né, é confiança, né, é, e aí, eu não, não senti essa firmeza nesse azul claro com aquela combinação de, de dourado, certo, então, assim, o azul, né, ele vai trazer, dentro da psicologia das cores, essa questão da, da tecnologia, tecnologia, que é muito forte, essa coisa da, da tecnologia, é, majoritariamente, não é uma regra, mas ele sempre traz o azul, né, o azul traz essa confiança, essa segurança, essa solidez, né, então, assim, quanto mais forte o tom do azul, pra mim, isso fica mais presente, mais latente, entende? Então, aí, tem o vermelho, que o Edwander sugeriu também, né, eu, eu tô me referindo sempre o Edwander, mas eu acredito que foi uma coisa da equipe, né, então, até, repito, vocês, né, falo vocês, né, o vermelho traz essa energia, traz movimento, traz a força que vai apoiar aí, o azul, né, traz essa paixão e traz uma questão da urgência, né, eu, eu gosto dessa coisa da urgência, desse vermelho, já tá aí no nosso subconsciente, como essa questão da urgência, nem sempre a gente vai fazer essas leituras no consciente, né, muitas vezes mesmo é no subconsciente, então, traz esse gatilho da urgência, né, e aí o dourado, né, ele vai trazer essa coisa da sabedoria, da abundância, né, quando você quer uma colocação profissional, você quer isso também, no fundo, no fundo, né, não somente a abundância, quando a gente fala abundância financeira, mas a abundância tá em tudo, às vezes você tem dinheiro e você não tem abundância, porque você não tem alegria, você não trabalha com o que você gosta, você tem um salário ali no seu, né, no fim do seu mês, que você recebe um salário, uma bolsa e tudo mais, mas você não tem abundância, porque você não é alegre, você não tem satisfação, você não tem alegria, você não tem prazer naquela atividade que você faz, então, essa coisa do redondinho, né, assim, da sabedoria, da abundância, e o dourado, ele confere muitas coisas assim, da influência, do, um tanto dessa coisa do luxo também, então, pra mim, foi um tanto desafiador, gente, porque, é, essas cores, elas são, elas são cores nobres, elas são cores fortes, e aí, como trazer isso, né, eu acho que elas são cores bem adultas, porque elas já são muito decididas, elas já têm muita força, né, como é que eu vou conversar isso com a linguagem, sabe, jovem, né, porque é a partir dos 16 anos, então, vai ser um desafio aí, que pra ser completo ainda, na identidade visual, certo, nas peças que eu vou entregar pra vocês de prototipação, nas peças pra redes sociais, e tudo mais, tá, enfim, essas são as cores, tá, e aí, agora, eu vou apresentar pra vocês como é que ficou a logomarca, ok, então, essa é a logomarca, é, pra EmpregaCast, tá, esse, esse, esse arco, né, que é o portal, que ele também é o fone de ouvido, tá, e tudo, assim, é, uma mensagem, que não tá tudo dividido, né, assim, você olha e você pode ter uma grande primeira impressão, e aí, se você for ficar olhando, né, é, é, você vai fazendo aí, leituras, né, então, assim, esse arco, obviamente, né, com o aperto de mão, o fechamento de acordo no centro, no centro do portal, né, ali na entrada do portal, que vai levar a outras experiências, a outras vivências, né, um portal com portas abertas, né, esse, esse elemento, não tem como apontar aqui na tela, né, mas esse elemento, ele tá aqui no canto, né, aqui, ó, é, que fica aqui no canto, esses dois traços do lado de dentro do arco, né, como se fossem as portas, né, abertas para dentro, e aquele, aí já fica muito tradicional, assim, porque é, é, o jogo, eu acho que também na logomarca, você pode ser extremamente abstrato? Pode, né, mas, ahn, eu gosto de dar margem para o pensamento, para a criatividade, para a leitura, né, mas, assim, comunique de cara, comunicar de cara o que você, a mensagem, né, o conteúdo, é, que você tem ali para dar, então, assim, para mim, o EmpregaCast, ele tá bem, assim, de cara, ele tá dizendo o que é que ele é, né, tanto no nome, ele já fala, e aí o símbolo, ele só vem completar com elementos o que é, que é o EmpregaCast, né, o que é esse nome, o que é essa marca, o que é essa logo, né, e aí tem a assinatura que não deixa nenhum, nenhuma dúvida, tá? Continuando aqui, em branco, no fundo dourado, como eu falei, não coloquei o azul e não coloquei o dourado aqui, eu não imaginei, coloquei a mão em dourado, coloquei as mãos no azul claro, só que não dá destaque, não dá vida, não dá, sabe, não dá match, não dá match, colocar o EmpregaCast em dourado também, sabe, não dá, porque o azul escuro e o vermelho, né, o azul e o vermelho, eles são muito fortes, então, quando você coloca o dourado e o azul claro, ele, ele fica uma coisa meio que parece desbotada, sabe, perdeu o cor, dá uma sensação de perda, não gostei, sinceramente, então, eu apresento essa sugestão aqui, tá, então, o dourado e o azul claro, eles vão ficar como coadjuvantes na, como é que eu posso dizer, na identidade, tá, na identidade mesmo, é, que eu vou trazer para vocês depois nos elementos, tá, nos demais elementos, aqui no dourado, aqui eu fiz aqui uma, deixa eu recentralizar aqui, para a gente ter uma ideia geral, tá, como é que a gente pode fazer aplicações nos fundos, mesmo, é, é, lisos, né, assim, nos fundos de cor, tá, no azul, ai, não ficou boa essa imagem, tá, porque tá muito ampliada, deixou, eu já tinha mostrado no dourado, eu vou te mostrar aqui no azul, no azul claro, né, ficou desconfigurado, o design, eu não gosto de mostrar as coisas, assim, com a imagem ruim, né, ai, ficou bom, deu certo, tem, tem qualidade, tava só carregando, tá, tá, achei, gostei muito desse tom, né, ele traz também uma leveza, ele vai dar um contraponto para o azul, né, para ter essa gama, assim, de conversa, de possibilidade, de sentimento, né, de público, certo? Esse vermelho, ele traz muita força, né, assim, ele traz, ele traz muita força, muita energia, assim, eu gostei muito desse tom de vermelho, eu imagino que no início eu não imaginava, não entrava na minha cabeça essa concepção de azul, dourado e vermelho, mas nas minhas pesquisas eu, essa concepção se desfez, tá? E aqui eu só fiz uma pequena apresentação, não considerem que isso aqui é o que eu vou entregar para vocês, tá? É só para vocês terem uma ideia de aplicação, não, não, não considerem que isso aqui é o finalizado, eu não sei, sinceramente, ainda não partir para essa parte da pesquisa, de criar a identidade visual na parte das peças e prototipar essas coisas, não deu tempo ainda, tá? Porque, assim, tem esse desafio, essas cores, elas são bem sóbrias, elas são bem fortes, elas são bem adultas, né? Assim, eu sei que, óbvio, quando você quer ultrapassar aquele portal e você está, entra na universidade, e você está atrás de uma bolsa, de uma colocação, de um estágio, de uma coisa do tipo, você está atravessando esse portal para um mundo mais adulto, né? Assim, você não pode ficar de frufru e coisinhas fofas e divertidas e pê-pê-pê, pá-pá-pá a vida toda, né? são etapas, e a gente não precisa também trazer aquela coisa ultra mega jovem, rabiscada, a impressão de feito à mão e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente tem que arranjar um meio termo para comunicar com esse público mais jovem. E aí, só para a gente ter uma ideia da aplicação, da logomarca, numa imagem, numa foto, como é que ela fica, e é isso que eu tenho para apresentar para vocês hoje, tá? Eu vou me despedir aqui de vocês, e vocês, acredito que vão debater aí, discutir como é que vai ser, se vai ser, se vai acrescentar, se vai tirar, se está tudo ok, tá? E aí, quanto mais vocês conseguirem me dar essa devolutiva, tem esse prazo aí para me dar, em cima do devolutivo de vocês, apresentar a sugestão, mas é isso para hoje, tá? Um abraço e vamos nos falando.